Os jogadores do Moto começaram mandando na partida. Fernandão fez o primeiro chute a gol aos 5 minutos de jogo. Germano, no desespero, se adianta durante um cruzamento de Diego Renan do Moto e acaba balançando a rede. Com um gol contra, o Papão abre o placar. Minutos depois, Curuca, o camisa 7, faz uma cobrança de falta e por pouco não amplia o placar do Moto. Com vários erros no meio de campo, São José até tenta reagir às investidas do adversário. Mas o primeiro tempo termina com o placar perigoso de 1 a 0. Mais efetivo no ataque, o Papão marca o segundo gol aos 13 minutos, com Gilson que faz uma dancinha para comemorar a bola que recebeu de Diego Renan. Mas à vontade, Henrique ajeita a bola no pé e manda direto para o gol, fazendo 3 a 0 para o Moto. Aos 32 minutos, Cleo faz uma cobrança de falta. Gilson aproveita a jogada, cabeceia e manda a bola direto para o gol. A torcida comemora o placar de 4 a 0. Antes do apito soar, o Moto marca o quinto gol, fechando o jogo com chave de ouro. Dois jogos, duas vitórias e um grande recomeço para uma torcida que comemora a eufórica. Um placar folgado. Estamos satisfeitos pela produção e mais satisfeitos por mais 3 pontos. O time está de parabéns, cara. Lutou até o fim. Foi na bola e só parabenizar a todos que compareceram. Agora é concentrar e pensar no próximo jogo que Deus quiser sair com a vitória.